É o seguinte gente, aqui nesse closet tem duas peças de roupas da Juju e duas peças de roupas da Monique, tá bom? Pode ser vestido, pode ser macacão, pode ser body, pode ser jaqueta, roupas delas. Então é o seguinte, vamos ver, vocês vão ter, quanto tempo diretor eles vão ter? Um minuto, um minuto apenas, pra achar a roupa delas. Vamos começar então, você me conhece, um minuto pra vocês acharem duas peças de roupas. Primeira roupa, é isso? Você pendura as duas peças de roupas aqui e você pendura ali. É só a roupa por enquanto. Primeiro, é, as roupas, vamos aumentar aqui né, tem também um par de sapatos, tem um par de sapatos aqui, das meninas. Então são duas peças de roupas e um par de sapatos. As mulheres tem 150 par de sapatos. Duas peças de roupas e um par de sapatos. Vocês tem um minuto pra achar tudo. O closet da Juju, essa pantaria. 100 pontos pra cada peça de roupa. Vamos lá, preparados? 3, 2, 1, valeu! 1 minuto! Vai amor, vai! Vai, ajuda aí! Eu pensei que acertar, eu sempre te mostro minhas roupas. Nossa, o Anderson já tá na frente, ó! Nossa, o Anderson forrou! Só falta mais uma peça, meu bem! Duas peças de roupa e um sapato. Vai, rapidinho! Vai amor! Vamos Franco! Falta só mais uma peça de roupa. Olha com calma! Olha com calma! Ó, o Anderson já pegou uma peça de roupa ali e um par de sapatos. Vai, meu bem! 20 segundos! 20 segundos! Vai acabar o tempo! Olha o tempo, olha o tempo! Olha o tempo, olha o tempo! Vai, eu achei aí! Olha direito! O Felipe não pegou nada! 7! Felipe! Rápido! Agora o calçado, o calçado! 1! É bom! 1! O Filipe não pegou nada. Eu não achei nada. Pegou, pegou um sapato aqui, ó. O Filipe vai apanhar. Três anos juntos. Três anos de casado. Se tiver coisa dela aqui, tá zoado. E ele não achou nada. Nossa, eu conheço ela, não é possível, velho. Vamos ver. Vamos começar aqui pelo Anderson. Meu Deus. O Anderson pegou duas peças de roupa. Meu Deus. Vamos começar com essa aqui. Dá um problema. Essa saia. Você viu vestida com essa roupa? Essa saia aqui. Essa é conhecida. Isso é uma saia? Será que você acertou? Acertou. Ó, é uma saia aqui, ó. Com várias cores, entendeu? Uma saia comportada. Um comprimento de saia que eu quase não tenho. É verdade. Entendeu, ó. A Sabrina não sabia nem que isso era saia. Só pra você ter ideia. Ei, Juju, a gente tem pouco também. Eu também não. Ó, esse comprimento de saia que você vai na festa da família. É. Entendeu? Vai naquela festa da família que você não vê aqueles seus tios. Há um tempão você coloca essa saia. Pra conhecer a sogra. Ah, pra conhecer a sogra. Marcou porque quando ela foi conhecer a sogra lá, ela foi com essa saia. Oi? Deixa eu ver essa história. Vamos ver se essa saia se procede essa informação. Solta aí, diretora, a foto. Gente. Olha, cobriu as pernocas pra conhecer a sogra. Monique. Deu certo pelo jeito, hein? Agora vamos ver o do Felipe, calma. Vamos ver o do Felipe aqui. Agora, a Juju tem um popozão. É. Será que o popô da Juju cabe aí dentro? Será que cabe aqui dentro? Não sei, não sei. Sei lá, acho que foi na sorte que eu peguei. É, eu acho que é. Entendeu? Será que cabe aqui dentro o popô da Juju? Solta a foto aí, diretora. Errou. Olha a Juju no Legendários, maravilhosa. Ó, aí ó. Capela achou, ó. Ai, pode que eu não vi mesmo. Não, calma aí, gente. Isso aqui cabe na Juju? Lindo. Isso aqui cabe na Juju? Não fala nada. É, ó, é decotado, aí tem uma senda. Nossa, se a Juju comprou isso aqui por quilo, pagou R$ 1,90. Isso errou. Mas eu passei perto. Capela, a Juju é chique, capela. Nossa, eu passei perto, ó. Super perto. Super perto. Errou. Errou. Vamos no Anderson. O Anderson tá mandando bem. Gente, esse bode aqui não tá muito ousado. A mesma mulher que usou aquela açaia agora saiu assim, ó. Não, só que aí a sogra tava longe, né? Tava longe, ela usou no... Aí ela saiu assim com essa coisa transparente, assim. Olha, ele lembra. Fora de época, carnaval. Isso aí. Olha só. Será que ele sabe até a data? Entendi, agora a paixão. E ela colocou o que embaixo pra tampar? Não, mas tinha alguma coisa por lá. Pra tampar aqui, ó. Colocou o que? Os mamás. Coloquei só um sutiã, Sabrina. Só um sutiã, só pra tampar. Vamos ver essa foto aí. Eu quero ver essa foto. Solta aí, diretora. Olha só que linda! Felipe Franco. Ele se separou uma peça que ele já errou e já foi logo direto pro sapato. Sabrina, eu tô torcendo pra ele ter acertado o sapato. Esse aqui... Sapato eu entendo. Esse aqui, deixa eu ver quanto... A Juju, ela causa só isso? Só isso. É, meu pé é pequeno. O pé dela é menor que o meu, com aquele tamanho... Ela é alta. Não, mas é que é difícil, Sabrina. Quanto você mete o Juju? Tem 1,70. Vamos ver. Solta a foto, diretora. Acertou! Contou! Acertou! Felipe, tá ótimo. Felipe, mandou bem. Foi tipo Cinderela. Foi tipo Cinderela. Acertou o tamanho do pé, acertou o pezinho. Foi ótimo. Tá tudo certo. Deixa eu guardar aqui, que esse sapato aqui quita meu carro. Gente, tá 400 pontos pra Monique e pro Anderson. E 400 pra Juju e pro Felipe. Olha só, olha só. Mas agora... Meu Deus. Meu Deus. Ele pode sair na frente. Meu Deus. Olha só. Será? Esse sapato aqui, ó. Bonito esse sapato. Muito lindo. Vai com tudo. Cabe meio pé meu aqui. Certeza? Quer trocar? Certeza. Eu deixo você trocar. Esse ela levou também lá pro Power Couple. Mas você é marido ou você é personal stylist? O maridão tem que ser assim, Sabrina. Reparem tudo, entendeu? Gente, você podia ensinar o Felipe, o Duda, a saber o que a gente tem no armário também, entendeu? Eu estudei tudo porque lá no Power Couple poderia ter uma prova assim, então eu... Ah, você estudou. Ah, você estudou. Tá estudado, a saber. Vocês estudaram pra ir pro Power Couple, então? Claro, claro. Olha só esse casal, que maravilhoso. Verdade, acabaram de sair do Power Couple, estão treinadões. Gente, diretora, esse sapato é da Monique? Solta aí. Muito bem, acertou! Gente, muito bem. 500 bons pra Monique e pro Anderson, 400 pra Jiju e pro Felipe. Agora, vamos descobrir se os maridões são atentos pra valer. Gente, porque a nossa produção separou dois objetos de cada bolsa aqui, ó. É de verdade, meu. Dois objetos de cada bolsa que são delas. São de verdade. Dois objetos são delas, tá? Então vocês vão colocar dentro da bolsa. Vendo as dois. Valendo 30 segundos, vai! Vai, amor. 30 segundos. Olha com atenção, que você nunca olhou na minha bolsa. Olha com a minha bolsa. Põe dentro da bolsa. Põe na bolsa. 30 segundos. Oi! Pronto. Olhou. Olhou direito. Olhei. Essa escova não é dela não, peitei o cabelo? Não. Ah, não tem nenhum fio de cabelo nessa escova aqui no peito? Esse esmalte. Também não. Tem sol? Ó, relógio, perfume. Ó, Sabrina, eu acho que o Felipe errou, porque essa maquiagem... Blushzinho não é dela não, esse é? Não, é não. Essa maquiagem aqui deve ser dela. Vamos ver. De jeito nenhum. Dois objetos. Um batom. Um batom. Na cor nude, alaranjado. Não, acho que não é nude isso. Na cor de boca. Um pouquinho alaranjadinho. Esse é... Aquela cor de saúde na boca. Cor do quê? Cor de saúde. Cor de saúde. Ah, saúde sem cor agora. E uma luzinha de celular. É pra fazer selfie, né? Isso aqui é uma luz de selfie, é isso? É. Ó, ela aumenta. Eu vou pegar pra mim. Ai, que bonito. Olha lá, aumenta a luz pra tirar selfie, maravilhosa. Ah, é por isso que as mulheres ficam mais bonitas. Aí você coloca aqui assim. Coloca no celular. Que lindo. Gente, adorei essa luz. Ai, que bonito. Que tal. Cuidado, viu? Você guarda depois. Monique. Oi. O que que é seu? Ele acertou. Acertou os dois? Os dois. Muito bem. Um bom. Duzentos pontos. Duzentos pontos. Duzentos pontos. E eu fiquei com medo desse, Sabrina, porque ele nunca olhou a minha bolsa. Você que pensa. Não. Você que pensa. Você que pensa. Quando eu olhei, eu falei assim, esse aí ele vai errar. Ainda bem que ele lembrou dessa luz, porque eu fico com essa luz 24 horas e o batom ele acertou. Assim, mas quase que ele pegou a bolsa. Seu celular também, você acha que ele nunca olhou o seu celular? Não, meu celular ele olha. Ah, se olha. Mentira. Que isso, Anderson? Olha o celular, Anderson. E agora? Felipe Fran. Meu Deus. Vamos ver se você acertou. Eu acho que o Felipe errou, hein? Vai dar problema em casa. Atenção. O que que é isso aqui? Isso é um creme. Esse óculos você pegou também? Esse óculos você pegou também? E um óculos? Juju, ele acertou. 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 O óculos também? Vai ter um vídeo no sofá. Opa. 600 pontos Juju e Felipe. Opa. 700 pontos Monique e Anderson. Meninos, vamos lá agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.